Ele não tem nenhum ano de bolsa, já pagou um caminhão de dividendos em 2021 e tem tudo para continuar brilhando em 2022. O troféu destaque de 2021 vai para o VGHF11. O FII que custa menos de 10 reais e que você deveria ficar de olho no próximo ano. Se você já me acompanha aqui e na outra rede, deve saber que eu boto muita fé no Valora Headphone. Eu já fiz alguns vídeos falando dele e sempre que eu faço, eu falo que eu acredito na tese deles. Então o Gessor tem liberdade para investir onde ele acha mais centável. Ele tem essa liberdade. Eu curto a ideia também deles poderem investir em FIDICS. Investimento que não é acessível para investidores em geral e que também é muito mais difícil para se analisar. Eu já acompanho o trabalho da Valora faz um tempo porque o meu primeiro FII foi o VGHF11. Que hoje em dia não está mais em carteira, mas não foi por conta de nenhuma perda de fundamentos e sim por um rebalanceamento. Além disso, o FII tem a possibilidade de investir em ações do segmento imobiliário. Que hoje em dia estão sofrendo bastante, mas eu acredito que em algum momento elas vão voltar. E eu sei que esse fundo vai surfar essa onda quando ela acontecer. O VGHF divide a alocação de seu patrimônio em duas estratégias. Renda e valor. Hoje o fundo tem 10,7% em valor e 89,3% em renda. A estratégia renda tem como objetivo distribuir rendimentos mensais e essa carteira formada atualmente por CRIs, cotas de FIIs e cotas de FIDICS. Já a estratégia valor tem foco principal no ganho de capital e retorno total dos investimentos. Buscando gerar valor ao cortista no médio e longo prazo. Através de ativos como ações, cotas de SP, cotas subordinadas de FIDICS e cotas de FIIs. A alocação da carteira deles está assim atualmente. 21,5% da carteira está em caixa, 56,4% em CRIs, 8,6% FIDICS, 10,5% FIIs, 2,7% ação e 0,2% em SPS. A carteira de CRIs está indexada principalmente pela inflação. O que é bom. E vamos ver um bom desempenho até o segundo ou terceiro trimestre de 2022. E quando o IPCA principal começar a cair, o ganho real, considerando a taxa dos CRIs, vai ser ainda maior. Vejam que temos IPCA mais 9,75, IPCA mais 12, IPCA mais 10, IPCA mais 15. Ou seja, se a gente considerar que o IPCA hoje está em 10% e temos um CRI pagando o IPCA mais 10%, isso quer dizer que essa taxa é 100% do IPCA. Só que se o IPCA for para 5%, essa taxa de 10% será equivalente a 200% do IPCA. Então, por mais que nominalmente esse valor seja menor, o ganho real será maior. Para ficar mais claro é o seguinte, vamos imaginar que o IPCA esteja pagando 10% ao ano. E o CRI está pagando IPCA mais 15% ao ano. Numa conta simples, esse CRI está pagando uma taxa nominal, ou seja, o CRI está pagando sem descontar a inflação, de 25%. Isso quer dizer que desses 25% que o CRI pagou o seu ganho real, ou seja, essa taxa menos a inflação, é de 15%. Essa é a taxa real, seria o valor líquido. Por outro lado, temos que considerar que para conseguir taxas mais altas, o VGHF teve que se expor a mais riscos. Temos uma parte considerável da carteira alocada em cotas subordinadas. Aqui não mostra, mas olhando ativo por ativo dá para perceber que nós temos algumas cotas subordinadas. Por isso, apesar de eu gostar muito do VGHF, é preciso ter em mente que ele assume 100 mais riscos, e por isso ele se torna mais arriscado. Lembrem-se, não existe almoço grátis, retorno mais alto, risco mais alto. Hoje ele é a maior posição da minha carteira, isso porque teve uma emissão de cotas há pouco tempo e eu me subscrevi em tudo que eu tinha direito. Mas com o passar do tempo eu vou diluindo essa posição. Além disso, o meu perfil de investidor pode ser muito diferente do seu. A minha idade, o tempo que eu tenho para esperar esse ativo se valorizar, o meu montante inicial, enfim, tudo isso deve ser levado em consideração. Se você quiser que eu te ajude a montar uma carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor e seus objetivos, entra lá no site www.estudantenabolsa.com.br e agenda o horário. Lembrando que eu sou especialista em investimentos CEA, certificado pela Ambima. Então, se você quiser, saiba que está tudo direitinho e de acordo com a lei. Nós não estamos quebrando nenhuma lei. Beleza? Enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. E um bom 2022 para vocês.